A função da Torá em Gálatas, segundo a velha perspectiva sobre Paulo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nos damos continuidade a nossa série de estudos da Bíblia a respeito da Carta aos Gálatas. Nesse momento da série a gente está estudando o livrinho do Udo Schnelli, chamado Paulo, Vida e Pensamento, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o subcapítulo aqui, chama A Função da Torá, que vai da página 362 até a página 365, tá bom? Esse subcapítulo, um subtópico, ele é bem fundamental para a gente compreender o pensamento luterano, o Udo Schnelli é um teólogo luterano, e eu coloquei no título do vídeo aí que esse aqui representa a velha perspectiva sobre Paulo, essa leitura, já para adiantar para vocês que tiverem algum tipo de perplexidade, dúvida ou curiosidade sobre como se contrapor ao pensamento do Udo Schnelli, isso tudo vai ficar mais claro para a gente quando a gente vier a estudar, então, o James Dunn e a nova perspectiva sobre Paulo, tá bom? Que aí vai colocar alguns pingos nos is em relação a algumas discussões trazidas aqui pelo Udo Schnelli, que é basicamente um teólogo que representa um pouco mais de uma velha guarda nesse sentido, né? No aspecto da discussão a respeito da relação entre Paulo e a lei, tanto em Gálatas quanto em Romanos, e aquela coisa toda das obras da lei e tudo mais, tá bom? Então, é isso, eu trago isso de antemão já para dizer para vocês que eu não concordo com a leitura do Schnelli, mas também não vou aqui nesse vídeo ficar me preocupando demais em desdizer o que ele está dizendo. Vamos compreender a visão luterana, uma velha perspectiva a respeito de Paulo, o que eles têm a dizer a respeito da questão da lei em Gálatas, especialmente a partir de Gálatas 3, verso 19, e depois a gente vai avançando e vai esclarecendo esse texto e vários outros de Paulo em Gálatas com base em outras leituras e outras perspectivas, como, por exemplo, a perspectiva do James Dunn, da nova perspectiva sobre Paulo, e depois, como eu já expliquei para vocês, no final dessa série, depois a gente fazer um panorama bem amplo a respeito de Gálatas, aí o Ezequiel vai fazer as interpretações dele a respeito de Gálatas, beleza? Então, muito legal, acho que a gente vai continuar aprendendo bastante aqui nesta série a respeito desse documento tão importante da palavra de Deus e das discussões do cristianismo histórico na reforma protestante. Acho que Gálatas foi um texto muito importante para toda a ideia da ênfase na justificação pela fé, de Martinho Lutero, tanto que aqui a gente está tratando com o teólogo luterano, que tem um pouco dessa tradição e tudo mais, e vale a pena a gente pensar a respeito desta perspectiva, mesmo que ela já seja relativamente superada. Isso não quer dizer que não existem proponentes atuais dessa visão aqui que o Luchnelli defende, tanto que o Luchnelli é um deles, e muitos outros ainda pensam dessa forma, mas em muitos aspectos também, já nos círculos mais acadêmicos e que não tem tanto apego a uma visão mais tradicional das suas confissões, etc., já se percebe aí a nova perspectiva sobre Paulo como um avanço em relação ao paradigma da compreensão tradicional, beleza? E só para deixar claro também, a nova perspectiva sobre Paulo não é uma perspectiva adventista, os adventistas não concordam com a nova perspectiva sobre Paulo em inúmeros aspectos, ainda que concordam em alguns deles, né? Isso é bem interessante, bem legal, vale a pena no futuro a gente se aprofundar um pouquinho mais a respeito da relação entre o adventismo do sétimo dia e a chamada nova perspectiva sobre Paulo, beleza? Então é isso, sem mais delongas, então, o Luchnelli diz assim, no subtítulo A Função da Torá do seu livro, ele diz assim, a pergunta pela função da Torá, que se impõe agora inevitavelmente, é respondida por Paulo pela primeira vez em Galatas 3, verso 19. O fariseu Paulo viveu na condição judaica fundamental de que a Torá fora dada por Deus. Aqui ele não defende esta posição clara, mas numa argumentação muito complexa e forçada, tanto no ética quanto linguisticamente, ele declara que a Torá seria acrescentada unicamente por causa das transgressões. A Torá não compete em nenhuma função revelatória positiva, ela pertence ao âmbito das transgressões, seja para provocá-las ou revelá-las, né? Aliás, para revelá-las ou provocá-las. Afinal das contas, ela também foi ordenada por anjos e chegou aos seres humanos através do mediador Moisés. Parece que Paulo, então, deseja isentar Deus de qualquer participação do processo, constituição e entrega da Torá, pois apenas assim é possível entender a diferenciação no verso 20, segundo a qual Moisés representa um número plural, os anjos, e não Deus, que é único. Os anjos, como poderes demoníacos, são declarados os autores da Torá, para comprovar dessa maneira a inferioridade da mesma e explicar o fator através do qual sua intenção originalmente boa fora pervertida. Em resumo, o que o Uldo Schnelli está dizendo é que Paulo vai dar uma valoração, um valor negativo a Torá, e para isso ele tem que fazer uma argumentação meio complexa, uma vez que tradicionalmente a Torá era vista entre os judeus e mesmo entre os cristãos, etc., como uma coisa boa, que Deus havia concedido a Israel. E agora, aparentemente aqui, Paulo tenta quebrar um pouco essa linha direta da relação entre Deus e a Torá. Agora, a Torá foi dada por Moisés, por meio de anjos, não por meio de Deus. E aqui, inclusive, anjos demoníacos, ou demônios, para tentar explicar que, conquanto houvesse algo originalmente positivo na Torá, como havia algo originalmente positivo nesses anjos, esses anjos viraram demônios, essa Torá virou um instrumento da transgressão ao invés de libertação e da salvação, etc., que só é encontrado em Cristo e não na Torá. Basicamente, é mais ou menos essa a direção que o Uldo Schnelli está tomando. Aí ele continua dizendo assim. Também a forma de sua comunicação comprova a Torá como grandeza secundária em relação à promessa. A promessa foi dada a Abraão diretamente por Deus, mas ao contrário disso, no caso da Torá, por meio de anjos, Deus não estava agindo imediatamente. Paulo faz claras diferenciações semânticas. Enquanto Deus se relacionou diretamente com Abraão, enquanto conversava com ele, a Torá é acrescentada ou ordenada por anjos. As promessas a Abraão são confirmadas diretamente por Deus. A Torá, porém, chegou a ser apenas 430 anos mais tarde. A meta da argumentação é óbvia. As promessas a Abraão e seus descendentes remontam imediatamente e diretamente a Deus. A lei Torá, porém, foi meramente adicionada ou acrescentada. Finalmente, uma comparação com Gálatas 3 e 9. Com Gálatas 1, versos 8 a 11, se confirma a intenção polêmica da argumentação. O evangelho foi revelado a Paulo imediatamente por Deus, sem nenhuma mediação. Nenhum apóstolo e nenhum anjo pode mudá-lo. Ao contrário disso, a Torá aparece em Gálatas 3, 19 e 20, claramente com uma grandeza inferior, ordenada por anjos por meio do mediador humano, Moisés. Ao lado da provocação de transgressão, compete a lei ou a Torá uma segunda função principal. Ela escraviza os seres humanos. Antes da revelação de Cristo, havia para o ser humano somente uma existência sob a Torá e sob os poderes. Somente Cristo liberta os seres humanos dessa escravidão e transforma o status de escravidão no status de participação. As pessoas que são batizadas e são crentes vêm-se resgatadas do poder do pecado, mas também de todas as diferenciações religiosas, éticas e econômicas que haviam na Torá. A comunidade é um em Cristo Jesus. Então basicamente o que ele está dizendo aqui é que tudo isso indica que Paulo vê o evangelho como superior à lei, como se houvesse de fato uma antítese entre o evangelho e a lei. Ou você segue a lei ou você segue o evangelho, como você seguir Deus e o diabo. Quem está seguindo o evangelho está seguindo Deus, quem está seguindo a lei está seguindo o diabo. É óbvio que esse tipo de percepção e interpretação a respeito do que Paulo está dizendo é absolutamente polêmica por várias razões. No final das contas, você reputa a uma parte importante e significativa da revelação bíblica algo satânico. Você ler a Torá e seguir a Torá é seguir o demônio, que são esses anjos aí segundo a visão do Udo Schnelli. Então a gente discorda da visão do Udo Schnelli, não somos os únicos a discordar, e no futuro isso vai ficar um pouco mais claro porque a gente discorda e qual é a nossa leitura alternativa de Gálatas 3, verso 19 em diante. Beleza? Então é isso. A gente vai fazer ainda mais alguns vídeos a respeito de Gálatas na perspectiva aqui do Udo Schnelli. E depois que a gente terminar esse capítulo por completo, a gente de fato entra no estudo da nova perspectiva sobre Paulo e alguns textos selecionados aí do James Dunn. Depois que a gente terminar o nosso estudo da nova perspectiva do James Dunn e etc., aí de fato o Ezequiel vai entrar com as questões aí dos debates adventistas a respeito da carta aos Gálatas e aí eu vou dar de fato a minha interpretação que creio que leve em conta tudo isso que a gente está estudando nessa série e que seja um pouco mais madura em função de algumas dessas discussões aí e tudo mais, sem também pretensão de querer ser melhor, estar acima de grandes teólogos aí como o Udo Schnelli, que é despeito das nossas discordâncias e a gente respeita ele. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.